Podem me chamar e me pedir em meu lugar E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Eu não vou ir, melhor me pedir, eu não vou ir, não quero ir Também podem me intrigar e até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar o que me adorres parecer Podem espalhar que eu estou cansado Podem espalhar agora Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL